Fala aí, cambada! Tudo bem com vocês? Aqui é o Superbola, trazendo pra vocês aí uma versão mais recente do simulador do SNES 9X. Essa aqui é a versão, galera, 1.61, viu? Então, nessa versão, cara, ele traz um pequeno, assim, lançamento de um monte de pequenas coisas que foram se acumulando durante o tempo aí, e os caras relançaram esse simulador, que é um... pra mim, é um dos melhores aí que tem para o Super Nintendo, né? Quero trazer pra vocês também um pouco da play aqui do jogo do Pato Don't Meio Maryland, que é um gamezinho muito da hora, mano. Que você deve ter também aqui disponível para você também que quiser pegar, né, o emulador e também curtir o jogo também, tudo aqui no canal Superbola, tudo junto, bora lá! Vamos lá, fazer uma playzinha aqui do game, quem me conhece. Eu particularmente não joguei, cara, tem uma alminatis aqui, mano. O trem é muito da hora, velho. Animação... Eu apliquei um filtro aqui, cara, pra ficar um pouco mais... quebrar o serrilhado. Podem ver aí que não é diferente do original, né, mano? Tem um filtro aqui, mano? Não é um língua, não? Tem um filtro ali, mano? Acaba sentado. De lá, né, mano? Por que tu tá tudo lá com a janela? Tu pega, né, velho? É até uma forma de ele pra fora do que eu comecei. Mata... E aí um ardeola ali velho vai lá para dar o gênio falta a fuga cara se você curte tipo o conteúdo mano deixa que a len stud maroto ajuda com o compartilhar e pegar uma super aula Os clássicos, né, velho? Só clássico. O checkpoint. Nossa, pirueta. E é pra cá mesmo, mano. A classe viradinha. O que é que eu vou aqui, mano? Tesouro de suco. Não sei como é que tem voo ali, velho. Eu tô tentando. É isso, né, velho? Cara, que experiência no jogo, né, velho? Aqui é fácil, legal verdade. Algo errado ali. Eu não sou bom nesse tipo de game, mano. Vai lá. Ah, motherfuck. Como assim, mano? Só com delay aqui, velho. Qual isso? Tô falhado nisso. Ah, tá. Como assim, eu adoro, velho? Bora. Eu sinto um peso, mano. Parece que tá pesado, velho. Pô, eu sou ruim mesmo, né? O peso é eu mesmo. Eu sinto um peso. Ah, porque enfim, glória a Deus, velho. Coitinho que você queria dois. Veite. Ah, já faz dois. Eu perdi a bunches de coisas ali naquela fase. Você nunca desculpa, velho. Ah, eu perdi a boa hora. Não me falta, velho. Isso mata velho, olha isso Ah, esse que ele volta Cara, e agora? Tô perdido Tem que tirar o bagulho? Tem que ir pro mais alto Ah, tem que tirar o bagulho pra cá, velho Porra Foda Tô morrendo, sei lá É o rei Ele escorri esse O que? Vários inimigos aqui, mano Pô, eu sou eu mesmo É isso Bora Pô Pô Tem que ir pra lá Tem que ir Pra lá Wtf Aí já morri, mano Bora Eu aprendi Eu acho Onde é o rolete? Eu sou mãe Falei Pega ali O tesouro Batei Tá bom É, doutor, você vai acostumar com a lerdeza? Com a lerdeza? Minha lerdeza, ó Tá legal Estágio 3 E aí Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Estou indo Peloço! Tô! Tesouro! Ganhado! Nossa! Os Ixenos! Galera! Pegam lá! Vê-se! O choro ali! Cadê aquele meu life? Vou morrer! Cadê a Virgínia? Esses nerd aqui... É isso aí! Caraculas! Passei da fase! Outra fase! Mais uma fase legal! Cara, se você gostou desse conteúdo, deixa que você compartilhe aí! Eu gostei para vocês e o download do emulador do Super NES! O último build! Muito obrigado! Fui! Até mais!